Olá amigos do canal Conecena, amigos do youtuber, estou aqui hoje para preparar um xarope especificamente para crianças, pois as ervas que eu vou utilizar e as frutas, esse xarope é próprio para crianças, crianças a partir de 3 anos de idade. Então amigos, eu vou utilizar o mamão como condutor desse xarope. E os benefícios do mamão papaya é que ele possui característica anti-inflamatória, antioxidantes, nutrientes, emulientes, laxantes e diuréticos. Possui também grandes quantidades de beta-caroteno, que é super importante para auxiliar na prevenção de doenças cardiovasculares e rica em fibras. Ajuda também a reduzir e controlar os níveis de colesterol. Criança também pode ter colesterol alto, tá gente? Então nós vamos utilizar o mamão como condutor. Eu escolhi pegar o mamão papaya, pois o mamão papaya é melhor, não é que ele seja melhor, ele contém mais nutrientes do que os outros mamão, né? No caso. Tem o mamão formosa também, que pode ser feito com mamão formosa também, tá gente? Então eu vou utilizar o mamão papaya, eu vou utilizar o agrião, que eu já piquei, vou utilizar acerola e vou utilizar folhas de manga e também erva cidreira. Tá aqui a erva cidreira, ou as folhas de manga. Então, o agrião, ele é rico em vitamina A, né? Fortalece o nosso sistema imunológico por ser rico em vitamina C, previne anemia por ser rico em ácido fólico e combate doenças respiratórias, pois além das propriedades expectorantes, atua também como descongestionantes nasal. Acerola. Acerola fortalece também nosso sistema imunológico e contribui para a absorção do ferro. Então, amigos, no caso aqui, o agrião e a acerola são ótimos para, né? No lugar da acerola também nós podemos colocar, tipo, se não tiver acerola, pode colocar morango, pode colocar laranja. Então, são opções que eu tô dando para as pessoas fazerem, no caso, xarope para as crianças, né? Porque as crianças sofrem com esses problemas de alergias. O benefício da erva cidreira, ou melissa, é que melhora a qualidade do sono, alivia dores de cabeça, combate gases, ajuda na digestão, alivia cólica menstruais e intestinais, previne os distúrbios renais, alivia a tosse, previne também o bem-estar e tranquilidade. Então, por que que eu vou utilizar, gente, erva cidreira? Essa daqui, ó, tá? Erva cidreira, essa daqui, as florzinhas dela, ó, inconfundível, tá? Tem um aroma maravilhoso a erva cidreira. Então, a erva cidreira, ela é muito utilizada para tratar problemas digestivos, né? E também atua no controle da ansiedade, pois tem propriedade calmante e garante sensação de tranquilidade e bem-estar. E é calmante, né? Tem ação diurética, expectorante, por isso, muito utilizada para, como remédio caseiro, para acalmar, né? E a tosse e também, é, limpar secreção, limpar parte de catarro, né? Quando tem, as pessoas têm o catarro preso. Então, eu vou utilizar, aqui eu tenho a erva cidreira já picadinha, as folhas de manga picadinha, né? E o hortelã também picadinho, tá, gente? No caso das folhas de manga, as folhas de manga, nós vamos utilizar as folhas de manga por consequência da mangiferina, né? Que é um broncodilatador, tá, gente? Então, as folhas de manga são ricas em antioxidantes, como o tanino. E ela contém a mangiferina, ou seja, essa mangiferina é um broncodilatador. Então, com isso também, ela vai ajudar, né? É, na limpeza das vias, né? Nasais. Então, e também na parte pulmonar, né? Fazendo a vasodilatação. Então, amigos, a mangiferina é um composto, né? É, tipicamente da manga. E, nas suas folhas, ajuda a prevenir o câncer também, mais especificamente do intestino. Em intestino, pele saudável, além da presença de taninos que combate processos inflamatórios no corpo, o chá também contém a vitamina A e vitamina C. Tem anti-inflamatório, por isso contribui com a saúde da pele. Por essas vitaminas, previnem também o envelhecimento precoce, causado pelo estresse oxidativo e o aparecimento de acne. A vitamina A ajuda a combater o câncer de pele. Então, amigos, aqui eu tô falando da folha de manga por um todo, tá? Que eu já apresentei no canal, como fazer o chá das folhas de manga. E para fazermos esse xarope do mamão, eu vou cortar, tá? E vou utilizar também, gente, o mel, tá? Vou utilizar uma xícara de mel. A quantidade que couber, né? Eu vou cortar esse mamão assim, tá? Retirar as sementes que estão dentro do mamão. Cortarei ele dessa parte assim, ó. E vou retirar as sementes. E no lugar das sementes, eu vou colocar essas ervas. As ervas que couberem aqui dentro, eu vou colocar. E adicionar o mel. Então, eu vou fazer tipo do mamão, tipo um copo, né? E esse vai ser o recipiente. E aqui eu tenho uma forma que logo em seguida, o preenchimento com as ervas, eu vou levar ao forno. Então, eu vou cortar, como eu falei pra vocês, dessa forma assim. E vou encher com as ervas. E eu vou apresentando pra vocês. Deixa eu cortar. Eu vou cortar o mamão. Retirar as sementes. E as sementes, eu posso aproveitar essas sementes pra colocar no sol. E fazer farinha e utilizar pra verminose, tá, gente? Então, nada se perde, tudo se transforma. Bora lá. Vou cortar o mamão e vou mostrar pra vocês o processo seguinte. Bom, amigos. Bom, cortei, tirei a tampa, né? A tampa deverá ser reservada, porque essa tampa vai ser encaixada aqui, novamente, tá? E agora, eu vou colocar as ervas. Aqui eu tenho a erva cidreira. Aqui dá pra colocar, fazer essa quantidade, eu coloquei 20 folhas. Então, dá pra fazer receita com dois mamões papaias, tá? Você não precisa colocar a erva toda, não. Aí você vai colocar as folhas de manga também. Vamos colocar também o agrião. Ó. Eu vou terminar de encher e apresento pra vocês. Bom, amigos. Coloquei todas aquelas ervas que estavam no prato dentro do mamão, mais algumas acerola. Como eu falei pra vocês, pode ser também uma outra fruta, tá? De preferência tá uma fruta cítrica. E agora eu vou colocar o mel. Vou colocar, acrescentar o mel, deixar que o mel penetre ali dentro do pote, né? Mais ou menos meia xícara de chá, porque o mamão papai é pequeno, né? Então, deixar absorver, ó. E já apresento pra vocês. Bom, amigos. Coloquei o mel. Agora, eu vou utilizar a tampa. Ó. Vou utilizar essa tampa do mamão. Então, vou prender essa tampa com um palito, tá? E vou levar ao forno. E deverá ficar no forno até que essa cor amarelada do mamão fique dourada, tá? Aí estará pronto o xarope. Então, é dessa forma que é preparado o xarope, que é o excelente xarope para crianças, a partir de três anos, tá, gente? Então, agora eu vou colocar no forno. De preferência, é uma forminha assim, ó. Porque se caso soltar um pouquinho, dá pra aproveitar, ok? Então, é só me aguardar que eu apresento o final pra vocês. Bom, amigos. Depois de algum tempo no forno, eu não marquei exatamente o horário que eu coloquei. Porque ele fica pronto quando ele pega essa tonalidade aqui, ó. Tá? Olha só. Então, o xarope já tá no ponto de esperar esfriar e escorrer esse xarope. Então, agora é só aguardar mais um minutinho. Vamos esperar esfriar, né? Eu vou escorrer, vou colocar uma peneira e depois retirar o líquido. Já tá até saindo sozinho, ó. Tá? Esse líquido é o que é o xarope. Bom, amigos, agora vamos transportar esse mamão pra cá. Não sei se eu vou conseguir fazer assim, né? Vamos ver. Não, não vai dar. Vou ter que pegar com a mão mesmo. Transportar esse mamão pra cá. Retirar a tampa. Ó. Retirada a tampa. E vamos... Retirar as ervas lá de dentro. Ó. Tá? Então, agora aqui, ó, é retirar as ervas e espremer, tá? Para que solte o extrato que tá lá dentro, ó. As ervas estão todas lá. E dá uma espremida, mas eu vou esperar esfriar um pouquinho. Espremer, né? Tirar as ervas todas que estão lá. Ó, o que eu coloquei. Ó. Todas essas ervas aqui, ó. Espremer, né? E apresentar pra vocês, olha só como é que ficou a... A cerola. A tonalidade da cerola. Então, vai ser espremido todo esse líquido aqui, ó. Tá? E aí, eu apresento pra vocês como que ficou. Porque até agora, ó. Tem que espremer. Porque até agora, né? Então, me aguarde. Deixa esfriar um pouquinho que eu vou... Espremer as ervas e apresento o resultado final do xarope. Bom, amigos. Prontinho o xarope. Ele demora um pouquinho no forno, tá? Mas o resultado vale a pena. Caso queira fazer pra adulto, pode colocar outros tipos de erva. Mas esse xarope é específico para crianças. Se for pra adulto, pode acrescentar... O alho pode acrescentar gengibre. Pode acrescentar qualquer tipo de erva, né? Que seja, assim, expectorante. Agora, criança, não. Crianças é colocar a erva cidreira, né? Ou erva doce ou capim cidreira, tá? Pra fazer esse xarope. E no caso aqui, eu vou apresentar pra vocês como que ficou, ó. Como que fica por dentro. Depois que a gente tira, no caso, a polpa, né? O restante. E espreme. Tem que espremer, tá, gente? Então, aqui já tá frio. Eu tirei toda a polpa, ó. Tá vendo? Caso queira também, pode espremer também essa parte aqui também. Ainda vai ter líquido aqui. E nós sabemos que na casca do mamão tem bastante nutrientes. Até mesmo mais do que na polpa, né? Vou ver se eu consigo fazer alguma coisa com essa casca aqui. Mas, pra criança, é esse jeito aqui de fazer. Esperando esfriar totalmente pra colocar a tampa. E deverá ser tomado uma colher de chá quatro vezes por dia, tá? Então, é uma quantidade pequena, pois é um xarope natural, né? E deverá ser mantido na porta da geladeira. Uma colherzinha de chá, né? Quatro vezes por dia. Crianças a partir de três anos de idade, tá? Então, amigos, ficando por aqui hoje com essa receitinha para as crianças agindo na parte pulmonar e também na parte de sinusite, na parte de acúmulo, né? De secreção nas vias superiores, tá? Então, um beijo no coração de todos e até qualquer hora. Tchau, tchau! Tchau, tchau!